Andando pelo lago Igapó, nós fomos acionados pela população, porque além de muita sujeira que nós encontramos e que vai sendo retirada com o trabalho dos homens que estão ali nos barcos, literalmente pescando tanta sujeira, também foi possível observar uma espuma e uma espécie de camada gordurosa sobre a água que passa pelo local e não deixa. Quem passa por lá não tem como não notear o que está acontecendo. Eu conheci e conversei a Andréia Venâncio. Ela até, por coincidência, trabalha com turismo de aventura e também entende bastante dessa questão da poluição ambiental e a preservação do nosso ecossistema. Infelizmente, para ela, que anda todos os dias no lago Igapó, se depara com sujeira e, infelizmente, poluição sem contar o assoreamento do nosso lago. Cartão postal da cidade de Londrina e muito utilizado pela população para ter uma vida mais saudável, fazer caminhadas e também apreciar a natureza. Você tem costume de caminhar aqui no lago Igapó? Sim, costumo sempre. Quase todos os dias eu passo por aqui para caminhar, hoje, manhã ou à tarde. E o que você mais gosta, o que te atrai ao lago Igapó? Primeiro que é um lugar que você tem, né, é mais seguro para você fazer a sua atividade física e é um lugar bonito, né? É um lugar que você está em contato com a natureza, que faz bem para a gente, né? É o contraste com a selva de pedras que Londrina está crescendo e se formando. Sim, com certeza. Aqui é um lugar que você sai um pouquinho dessa selva de pedra e tem mais contato com a natureza. Infelizmente, a gente observa bem pertinho onde nós estamos a poluição também acontecendo, uma espuma sendo despejada e a gente percebe uma película realmente como se fosse um óleo que não se mistura ali com a água se formando aqui. Sim, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa consciência do ecoturismo, de você preservar a natureza para você poder usufruir dela, né? Se as pessoas tivessem essa consciência, a gente poderia ter um ambiente melhor ainda do que já é. E a gente também observa, né, um pouquinho mais adiante, resto de papel de bala, de embalagens de doces, sendo desperdiçadas, sendo jogadas nesse lugar e fazendo a poluição. Sim, as pessoas precisam ter essa consciência, mas isso aí vem da educação, né? Você preservar o teu ambiente, você ser uma pessoa que você leva os seus resíduos, porque a natureza não está acostumada com isso, né? Então nós precisamos ter essa consciência do que daqui a gente só traz, só tira fotos, só usufrui daquilo, mas a gente leva tudo com a gente, todo o nosso lixo, tudo aquilo que a gente traz, a gente tem que levar. E tem diversas latas de lixo espalhadas pelo lago. Com certeza, não é por falta de local para jogar esses lixos, né? E essa consciência ambiental precisa vir desde pequenos, nas escolas, por exemplo? Sim, as escolas, a gente precisa ter essa consciência do ecoturismo, a gente faz parte de um sistema ecológico, então a gente precisa preservá-lo, para que a gente possa usufruir, ter um ar melhor, ter um ambiente para você poder fazer uma caminhada, né? Estar em contato com a natureza, é muito bom você estar em contato mesmo com o pé na grama, no chão, isso faz bem para o nosso organismo, para o nosso bem-estar.